Mina, seus cabelos é da hora, seu corpo é o violão Meu docinho de coco, a misé chame-lo Minha bradilha amarela, a limporta tá aberta Pra você se acertar, pela justiça Quem tá no toque é ele, e quem é seu Meu cabelo é da hora, seu corpo é o violão Meu docinho de coco, a misé chame-lo Minha bradilha amarela, a limporta tá aberta Papu, papu Papu, papu Papu, papu Papu, papu Quem tá no toque é ele, de final Seus cabelos é da hora, seu corpo é o violão Meu docinho de coco, a misé chame-lo